Na semana passada, a blogueira pernambucana Júlia Salgueiro fez comentários preconceituosos numa rede social na foto de uma criança com síndrome de Down. A ação repercutiu em todo o país. Na Câmara, os vereadores aprovaram um voto de repúdio à blogueira. A vereadora Aline Mariano é a autora do requerimento com voto de repúdio ao comentário da blogueira que a parlamentar classificou de preconceituoso e perverso. Todo cidadão merece ser respeitado, independente de sua condição. Repudiu os comentários preconceituosos desta blogueira, que ao invés de elevar a discussão sobre a importância de se conhecer um pouco mais sobre a síndrome e contribuir para uma sociedade mais justa, está usando sua ferramenta na internet para propagar o ódio, a intolerância, o de respeito. A vereadora lembrou que é autora também de uma lei voltada para pessoas com Down. Sou autora de projeto de lei que tramita na Câmara e que obriga hospitais e maternidades da cidade a fazerem exames específicos em recém-nascidos que apresentam sinais indicativos da síndrome de Down. Esse projeto ajudará os pais, inclusive no planejamento familiar. Esperamos, senhores vereadores, que a blogueira Júlia se retrate com a família da criança, se retrate com a sociedade e com todas as pessoas que tenham a síndrome e entenda que esse tipo de postura é desnecessária, é preconceituosa e só nos envergonha. E a Aline Mariano pediu o apoio dos parlamentares para aprovar o requerimento. E nós exigimos este poder, esta casa, que esta blogueira, ela venha a público e se retrate com todas essas famílias. Fica aqui, senhor presidente, a minha indignação por uma postura lamentável. E eu tenho certeza, senhor presidente, que essa nota de repúdio está expressa no sentimento de cada um dos meus pares. O vereador Ivan Moraes disse que a ofensa da blogueira não atingiu apenas a criança que aparece na foto, mas todas as pessoas com Down, suas famílias e amigos. Ivan Moraes defendeu a liberdade de expressão, mas afirmou que esse princípio não pode ferir outros. A gente sabe que a liberdade de expressão, ele é um princípio constitucional. Cada pessoa tem o direito, garantido pela Constituição, de publicizar aquilo que acha, aquilo que acredita, aquilo que defende, suas alegrias e suas tristezas. Mas a liberdade de expressão não é um princípio isolado de outros princípios. A liberdade de expressão precisa conviver com outros princípios, inclusive aquele princípio da dignidade da pessoa humana. Isso quer dizer o seguinte, no nosso país, todo mundo tem ou deveria ter a liberdade de dizer, de se expressar da forma que quiser. Agora, todo mundo está sujeito à legislação e tem a obrigação de responder pelo aquilo que fala, pelo aquilo que diz, pelo aquilo que opina. O Ministério Público de Pernambuco, junto com o sindicato jornalista, junto com o Centro de Cultura Luiz Freire, junto com a organização dialógica, tem uma iniciativa que se chama Palavras Têm Poder, eu convido todo mundo a conhecer o site da Palavras Têm Poder, que se articula com outras iniciativas, é que pretende fazer com que a liberdade de expressão esteja garantida para todo mundo, mas reconhecendo que palavras têm poder. E que não é porque você é livre para dizer o que você quiser, que você tem uma autorização, um cheque em branco, para esculhambar e para cometer atos de preconceito, atos que vão mais tarde até aumentar a possibilidade de violência, no caso especificamente de agressões contra mulheres e pessoas negras, e pessoas também transexuais, pessoas que têm identidade de gênero diferente da identidade cisgênero. Para o vereador Jaime Esfora, é papel dos vereadores mostrar indignação diante do preconceito. Eu acho que expressa o desejo e o repúdio mesmo, a indignação toda casa. Só queria lhe somar essas duas vozes e outras aqui da casa, porque realmente foi um caso que chocou a todo mundo, independente de questões outras, questões objetivas ou subjetivas outras. Só queria lhe parabenizar, parabenizar a vereadora Aline Mariano, e dizer que é o papel nosso sim rechaçar isso, fazer essa voz de repúdio e de indignação reverberar. Nas nossas redes, todos nós aqui postamos, manifestamos aqui também na tribuna, e com o voto e aplauso da vereadora Aline Mariano. É um absurdo, e a gente vê isso todo dia. Às vezes é uma blogueira, porque tem mais espaço, porque tem um blog, e aí tem mais repercussão. E, graças a Deus, as redes, do mesmo jeito que espalham a agressão, o agravo, que espalham a discriminação, também espalham a solidariedade. Esse voto de repúdio mesmo irá para as redes, etc., e nós temos que fazer esse grito aqui da Câmara, ecoar contra o preconceito, contra a discriminação, e contra essa agressão aos direitos humanos, contra esse ato bárbaro, no sentido de ser um ato que não caminha para o progresso, digamos assim, civilizatório. O requerimento, com voto de repúdio aos comentários da blogueira Júlia Salgueiro, foi aprovado por unanimidade.